Mensagem de São Miguel Arcanjo, Acheleiana, Estados Unidos Enquanto as penas angelicais me cobrem, ouço São Miguel Arcanjo falar Amado povo de Deus! Continuem a orar sem cessar pela conversão dos pecadores. Orem por essas almas vulneráveis que estão dormindo, inconscientes do estado de suas almas, pois suas consciências foram tomadas. Seus olhos estão enganados, vendo o mal como bom, e o bem como mal. Conforme uma ordem mundial única começa a ganhar destaque, os líderes nacionais continuam caindo como presas sob a influência do mal, que domina seus pensamentos. Essas entidades demoníacas têm atormentado a humanidade com um espírito de medo, que se espalhará como uma doença, de coração para coração, fazendo as pessoas ficarem frias, enquanto a ilegalidade prospera, abrindo caminho para uma nova ordem mundial. A religião mundial única. Um líder surgirá com grande poder e autoridade para perseguir, dominar e destruir todos aqueles que se recusarem a se selarem com o número de seu nome, e adorá-lo. As nações se submeterão à sua autoridade. Um surto bacteriano indica a chegada da grande tribulação. Com o surgimento de mais uma peste, a população sofrerá restrições pelas autoridades, podendo levar à aplicação da lei marcial. Adquiram os remédios celestiais prescritos para obterem a bênção de proteção do Senhor. O óleo do bom samaritano, e o óleo essencial de gerânio, possuem propriedades abençoadas de cura e proteção que Nosso Senhor e Salvador derrama sobre todos que os utilizam. Pragas da tribulação. Durante a tribulação, um período de ira divina, a humanidade será afetada por essas pragas. Uma doença de pele afetará aqueles que receberem a marca da besta na testa, e na mão direita. Amados de Cristo. Orem pelas cidades afetadas pelos desastres naturais. Orem pela conversão dos pecadores que são enganados pelas mentiras de Satanás. Orem sem descanso, amados. Rezem o Rosário de Luz da Santíssima Mãe, que ilumina a fé, e cega o inimigo, o adversário, que é o mestre das mentiras. Prestem atenção e ouçam. Aproximem-se do Senhor com humildade e contrição, confessando seus pecados diante do trono da misericórdia. Busquem o perdão do Senhor, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. A misericórdia do Senhor é para todos. Com minha espada desembanhada, estou pronto com multidões de anjos para defendê-los da maldade e das armadilhas do diabo, cujos dias estão contados. Assim diz o seu defensor vigilante.